Game Stick GD20 Ele acompanha esses dois controles Será que eu consigo utilizar Controles com fio do meu Playstation 1 Ou do Playstation 2 Será que eu consigo utilizar No Game Stick GD20 Mas antes eu quero te mostrar a diferença Do GD20 para o GD10 Tá certo pessoal O meu equipamento está aqui já instalado E a gente consegue ver aqui atrás Que ele tem duas entradas Essa entrada aqui com esse receiver que você viu Que é daqueles dois controles lá Que são sem fio E nós temos aqui mais uma porta USB Tá certo Que é onde a gente vai tentar aí Fazer a Conectar esses Controles aqui com o fio do Playstation Tá certo E para isso nós precisamos aqui de um adaptador Nós compramos esse adaptador na Shopee Ele está dizendo que é de PC Playstation, UPS e UPS 2 E dá para ligar Dois controles desse aqui pessoal Com fio E é isso que nós vamos testar E eu já te mostro aí Se isso vai dar certo ou não Ainda tem a compatível Você pode utilizar também com o emulador Direto aí no seu computador Compatível aí com o Windows 98 E o Windows 2000 Windows Vista E o Windows 7 Ele promete aí Para funcionar no computador Tá certo então pessoal Então beleza Se você gostou desse vídeo Meu nome é Alfredo Aproveita e se inscreve no canal Ativa a notificação Compartilha o vídeo Pronto pessoal Já conectado aqui Tá agora já conectado também No nosso Game Stick O que nós vamos fazer agora É ligar Para ligar o Game Stick É muito simples Você já sabe Já mostrei nos vídeos anteriores Você precisa pegar Aí o seu conector E ligar aí na tomada Pronto pessoal Já estou aqui com o meu Game Stick Fique ligado Isso aqui é a interface dele A abertura dos jogos E agora nós vamos tirar aí A nossa dúvida Nós vamos tirar a nossa dúvida E se realmente vai funcionar aqui Os conectores aqui Os controles já estão conectados Nós também estamos com esses dois Que são sem fio Já está também conectado ali Você pode ver que tem um receiver E tem aqui o adaptador Onde está os dois controles com fio Olha só Aqui embaixo tem E agora a gente vai pegar um desse aqui Que é um controle com fio Para a gente ver Aqui ó A interface do Gamer Pronto Aqui nós vamos fazer o teste agora Com o controle com fio Se ele vai estar funcionando Você está vendo aí Que ele está ligado Com fio E a gente vai ver aí Se vai funcionar na TV Olha só pessoal Como funciona A gente já viu que o analógico funciona Agora vamos para os outros testes aqui Olha Como a gente pode ver aqui Somente o analógico está funcionando aí Para mudar as funções aí Beleza? Então dá para funcionar Tenta abrir um jogo aí Para ver se as letrinhas funcionam Está funcionando tudo certinho Somente na versão analógica Vamos testar o outro controle agora Da mesma forma Somente o analógico funcionando Aqui é o GD20 Já deixo esse amp para você Se você pensa em comprar um gamer desse Um game stick Está aqui a caixinha dele Esse aqui é o modelo GD20 Que tem como diferença Um pouco mais de memória Também mais jogos E aí tem duas portas USB Onde você pode estar fazendo essa adaptação E vai ter jogos aí Que até quatro pessoas Podem jogar ao mesmo tempo Simultaneamente Está certo? Um simples adaptador Está certo? Pode tirar você da função De você ficar comprando pilhas Porque esse controle aqui Ele funciona através de pilhas Então Essa é uma opção aqui De você gastar Cerca de R$16 Com um adaptadorzinho desse E resolver o problema de pilhas Caso você tenha na sua casa Esses controles com fios aí Parados né De outros games aqui Valeu pessoal Tchau tchau Até o nosso próximo vídeo